E aí pessoal, beleza? A Apple resolveu mudar tudo. A atualização do iOS 17.5.2 que estava prometida para os próximos dias foi cancelada. Se você está no iOS 17.5.1 e estava esperando essa atualização, assiste esse vídeo aqui até o final para você saber os próximos passos que fazer a partir de agora e a data em que a próxima atualização do seu aparelho vai sair. Pois muito que bem, essa semana a gente noticiou que a Apple estava trazendo, preparando um update 17.5.2 para substituir o iOS mais vigente, o 17.5.1, para corrigir erros, bugs e vulnerabilidades de segurança. Uma matéria do site MacRumors dava conta de que ela iria sair nos próximos dias, mas ela não vem mais. Ela não vem mais, gente! Só para contextualizar, a partir de agora o iOS 17 não vai trazer mais tantas mudanças visuais e de recursos e funções. Isso porque a maioria das novidades já foi entregue nas atualizações anteriores. Nesse ponto, o iOS 17 se junta aos seus irmãos mais velhos, o iOS 16, o iOS 15, que aí só atualizam de tempos em tempos para corrigir erros de bug, segurança, etc. Mas, Léo, então eu posso ficar, por exemplo, no iOS 17.3.1, no 17.4? Não! Ficar em atualizações antigas é arriscado, visto que a maioria das atualizações trazem correções de segurança. Assim, evitando que, por exemplo, seus dados, suas fotos, suas senhas, enfim, os seus arquivos aí do iPhone, as suas informações do seu aparelho, fiquem expostas, correndo risco aí de parar nas mãos de criminosos. Até ontem, na live semanal que a gente fez aqui no canal, pra quem não sabe, a gente faz uma live toda sexta, às 8 da noite, eu reafirmei a chegada do iOS 17.5.2. Mas, é isso que eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu vejo é que a Apple, então, cancelou a chegada do iOS 17.5.2. Aí, os usuários que estão no 17.5.1 e estão com algum bug, alguma coisa assim, se perguntam, o que eu faço agora? Eu sei lá, porra! Antes de eu te dizer, eu quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito. Deixa um like, clica no botãozinho de like aí embaixo desse vídeo e se inscreve se você não é inscrito, se você chegou aqui agora. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Toda semana a gente tem os melhores conteúdos sobre Apple e sobre iOS. Acontece que a próxima atualização, então, pra quem está no 17.5.1, será o iOS 17.6. Essa semana nós tivemos a liberação do terceiro beta, a terceira versão de testes da próxima atualização. Eu fiz um vídeo aqui no canal, inclusive, trazendo os detalhes sobre esse beta, sobre essa atualização. Se você quiser assistir completo, você clica no link que está nos cards e também na descrição, tá? Uma das novidades é a inclusão da Apple Pencil Pro no aplicativo Buscar, que agora você consegue adicionar a caneta no modo perdido. Além disso, o iOS 17.6 também deve trazer aí no aplicativo de Buscar a possibilidade do usuário tirar os seus dispositivos aí do modo de reparo. Isso vai dar mais controle, né? A gente aí, a partir dos nossos dispositivos no aplicativo Buscar. E, além disso, claro, trazer atualizações de segurança, erros e etc. Se você chegou até aqui, eu quero saber se você está atento no nosso conteúdo. Vamos brincar de palavra-chave? Coloca aí embaixo nos comentários esses dois emojis que estão aparecendo aqui na tela agora, tá? Quem colocar vai ganhar um coração meu no comentário. E aí, a partir de agora, fica a dúvida. Em que data o iOS 17.6 vai sair? Se a gente levar em consideração as últimas versões de testes, nós estamos na de número 3, né? E ela foi liberada semanalmente aí, com diferença, pelo menos da primeira para a segunda foi 15 dias, mas da segunda para a terceira foi semanal. Ou seja, é provável que a gente ainda tenha aí um quarto beta e a versão RC, a Release Candidate, que é a versão final que está pronta já para ser liberada, mas ela é enviada para os testadores para saber se está tudo certo antes dela ser liberada. Dito isso, é provável que a gente tenha iOS 17.6 na semana do dia 29 de julho ou na semana do dia 5 de agosto, tá? Para você não perder nenhum update, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais aí, arroba leonardesantos.tech, porque eu sempre aviso quando sai uma atualização nova. E se vai valer a pena atualizar para o iOS 17.6? Quando estiver mais perto, eu vou analisar e vou preparar um vídeo aqui para vocês contando tudinho se vale a pena atualizar o seu iPhone para o iOS 17.6. E agora ela está passando mais um vídeo para você ficar por dentro das novidades, das atualizações, então já clica no card aí para assistir, porque esse aqui está terminando, mas eu te espero no próximo. Eu vou ficando por aqui, bem bonitos é isso, até o próximo vídeo e... Até o próximo vídeo e... Valeu! Tchau!